Olá, sou o Márcio Santana, pró-reitor de ensino do IFTM. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a suspensão de nossas aulas presenciais devido à pandemia causada pela Covid-19. O objetivo desse vídeo, desta apresentação, é mostrar os caminhos que o IFTM percorreu até chegar aqui e os próximos caminhos que seguiremos. E também como cada um de nós podemos participar desse processo. As discussões e informações que estão sendo realizadas em todo o país e no âmbito do IFTM não se esgotam na apresentação que vocês verão a seguir. Então nós vamos tratar a interrupção das atividades acadêmicas presenciais. Ressalto que essas discussões não se esgotam aqui. E eu trouxe aqui para vocês alguns pontos para serem levados na comunidade, de serem encarados por todos aí. A ideia é que nós passemos e entendamos as seguintes perguntas. Quais são as pessoas envolvidas? De que forma a gente pode participar? O professor? O estudante? Quais são essas decisões? As leis? Os caminhos que a gente poderia percorrer? E o IFTM? Qual caminho foi escolhido? E os cenários? Essas são as principais perguntas para a gente responder agora. Bom, as pessoas. Quem são as pessoas envolvidas? A ProReitoria de Ensino, junto com os diretores e os coordenadores de ensino, pesquisa e extensão de todos os campos, estão fazendo, realizando diálogos por webconferência todas as semanas. Esses diálogos discutem os problemas, as ações e as demandas de cada campo. A ideia é que esses diretores e os coordenadores, cada um do seu campo, eles recorram e façam reuniões com os coordenadores de curso e os núcleos de apoio pedagógico. Neste momento, os colegiados de curso e os núcleos docentes e doutorantes, os colegiados de curso e o INDE, eles serão muito importantes nas tomadas de decisão. Falo isso porque são eles que trabalham diretamente com os projetos pedagógicos de cursos, com os estudantes, com esse envolvimento. Então, é muito importante que os coordenadores de cursos, os diretores de ensino, os coordenadores de ensino, escutam isso nesse nível de colegiado e INDE, escutam esse formato de ensino e os caminhos que seguiremos. Os docentes, logicamente, também têm que estar envolvidos. E os alunos, os alunos, os estudantes, eles têm que estar envolvidos em alguma forma. Tanto os diretores, como os coordenadores, como os coordenadores de curso, os colegiados, os próprios professores, os docentes, podem fazer esse diálogo. Então, é muito importante que todos os estudantes tenham noção de tudo que esteja acontecendo no nosso instituto, na nossa instituição. É muito importante também entender que essas decisões, essas diretrizes, são levadas ao Comitê de Assinamento de Crise. É um comitê formado pelos diretores de cada campo, formado também pelos pró-reitores das cinco pró-reitorias e outras pessoas da gestão do IFTM, no gabinete, da reitora e assim por diante. Esse comitê é um comitê consultivo, que vai trabalhar essas ações, tanto do INSIM quanto das outras demandas. E, por fim, isso tem que ser levado no Conselho Superior e no Colégio de Dirigentes. Ressalto aqui que a primeira atitude do IFTM em paralisar, em suspender as aulas presenciais, foi tomada no caráter de urgência. Neste momento, é muito importante que os documentos passem pelo Conselho Superior e assim será. A tomada de urgência, aquela decisão, pelo Comitê de Crise, pelos representantes de ensino de todos os campos do IFTM, foi tomada já para ter horizontes, né? A decisão foi tomada em função, por exemplo, de já estar, os estudantes estarem ainda com vínculo nas suas instituições, garantir nos campos um mínimo de funcionamento, manter a nossa assistência estudantil, a assistência estudantil dos estudantes sendo pagas. Existem contratos de professores substitutos na ativa sendo contratados ou sendo prorrogados. Então, a ideia, naquele momento, foi decidir, lembrando que essa decisão não foi tomada sozinha ou pelo Comitê de Crise ou pela Projetória de Ensino, mas com a participação de todos os diretores, tanto de ensino, coordenadores de ensino e diretores gerais de todos os campos, para que nós colocássemos as aulas remotas naquele momento, devido àquela urgência. Agora, sim, é momento de discutirmos, levarmos isso ao consulpe, para buscarmos caminhos que são os caminhos que vamos levar, ou a manter essas aulas remotas, ou mesmo a suspensão do calendário. Bom, todas essas ações, essas reuniões, elas são atas públicas. Qualquer estudante, qualquer professor, qualquer pessoa tem acesso a essas atas. Essas atas são enviadas semanalmente para o e-mail de todos os servidores. Então, qualquer estudante que requerer um professor ou um coordenador de curso, ele vai ter acesso a essas atas. É importante ler a ata número 1 e número 2 da reunião da ProEM, com as direções e coordenações de ensino. Essas atas lá mostram o caminho e como foi discutido para tomar essa decisão do ensino remoto. É muito importante essa decisão coletiva. Falando em decisão, além dessas tantas diretrizes, eu queria evidenciar para vocês que outras reuniões vêm sendo realizadas semanalmente. Por exemplo, a número 1 e a reunião do ensino são realizadas toda quarta-feira com a Pró-Reitoria de Ensino e todos os coordenadores e diretores de ensino dos campos. Eles convidam alguns coordenadores de curso, equipe dos núcleos de apoio pedagógico, que também participam dessas reuniões. Essas reuniões são geradas atas e são públicas. Lá no seu campo, em cada campo, também são feitas reuniões com os professores, coordenadores para as discussões serem realizadas. O comitê de crise tem reuniões semanais. O colégio de dirigentes já foi feito uma reunião e será realizada outra reunião. Os NAPINS, esse núcleo que trabalha os PCDs e os estudantes que estão com atendimento educacional especializado, já foram realizadas duas reuniões e outras serão realizadas para acompanhar os estudantes. E foi criada no IFTM uma comissão que no passado recente tinha o objetivo de fazer um acompanhamento da empregabilidade das ações dos RODs ou mesmo dos PPCs. Essa comissão agora, a partir de então, tem um outro foco, foco de auxiliar também nesses estudos remotos ou na suspensão do calendário, nessas discussões. Então, vejam que são muitas reuniões, são muitas pessoas envolvidas e a gente precisa da participação de todos. Entendendo agora que todas as decisões serão passadas ao consulpo em breve. Já está sendo agendado reunião do Conselho Superior e no Conselho Superior isso será referendado. Bom, leis. Não cabe a mim, aqui e agora, falar de tantas leis que existem, mas cabe mostrar as principais leis nesse tempo de pandemia. A primeira delas é a portaria 343 e a outra é a 345. Essas são complementares. A portaria 343, ela dispõe da substituição de aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durava essa pandemia do novo coronavírus. Naquele momento, a ideia era que o período seria de 30 dias prorrogados. Então, autorizava em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem meios de tecnologia. Já a 345, ela traz algumas pequenas, alguns detalhes de modificação, somente alguns de medicina, que não é o nosso caso, e a questão também do prazo. Quero ressaltar agora uma importante lei, essa portaria 376. Ela é mais recente do que as outras portarias. Ela saiu agora dia 3 de avião. Essa é muito importante, porque ela dispõe sobre as aulas nos cursos de educação profissional térmica de nível médio. Ela, inclusive, fala dessas aulas podendo ser por 60 dias e prorrogáveis, tirando aquela questão da carga horária de 20% a 40%. Então, agora, a ideia do governo é tanto criar horizontes para a suspensão do calendário como horizontes para essas aulas remotas, essas aulas domiciliares. Baseado nisso, foi criada a nossa instrução normativa, baseada em parte dessas leis, em outros cenários, em outros documentos de CNE e do MEC. A instrução normativa do IFTM, ela determina, no âmbito do IFTM, as orientações para interromper o prazo de determinadas atividades acadêmicas presenciais e substituição por atividades remotas, digitais ou não. Então, nessa instrução normativa, preconiza que tem diversas ferramentas virtuais. Videoaulas, fóruns, questionários, leituras, autos e outras não, podcasts e outras não virtuais, como material impresso, outro tipo de atendimento, enfim, lista de exercício, próprio livro didático e assim por diante. Lembrando que esta decisão lá, essa instrução normativa de fazer o trabalho de forma remota foi tomada coletivamente no caráter de urgência. Agora, nós estamos, depois de aproximadamente 20 dias, sentindo essas possibilidades e o que vai acontecer conosco. Tudo bem? Bom, prosseguindo, agora, quais caminhos teríamos? Nós teríamos dois caminhos. Nós temos dois caminhos. Suspender as aulas e o calendário. E nós trabalharmos com aulas presenciais. Nós temos que entender algumas coisas. Como que outras instituições estão trabalhando? O impacto disso, tanto de um lado quanto do outro. E as limitações, tanto de um lado quanto do outro. Isso é muito importante entender. Primeira coisa que eu quero comentar com todos é que nós não somos universidades. Eu falo isso porque muitas universidades públicas suspenderam o calendário. Elas têm alguns itens peculiares. Por exemplo, algumas faculdades têm o curso de medicina e dão foco para voltar nos hospitais. Trabalham só com cursos de graduação e pós-graduação. Nosso caso é muito diferente. A gente tem que se comparar a outros institutos. Por quê? Porque a gente tem a questão do ensino técnico. Principalmente o médio de nível técnico integrado. Pensem bem. Se a gente suspender o calendário por quatro ou três meses. Depois, no retorno, a gente tem que cumprir uma carga horária de dez meses em seis. Num curso de terceiro ano do técnico integrado, no qual esse estudante teria que fazer 20 disciplinas com mais de 3.800 horas para cumprir essa carga horária, nós teríamos muitos problemas. Então, nossa situação é muito diferente. Mas, os IFs, alguns caminharam em suspender totalmente o calendário. Outros caminharam por manter as aulas de forma presenciais, de forma remota. Não presenciais, desculpa. E de forma remota, ou seja, domiciliar. Todos os dois lados, em reuniões que a gente faz semanalmente com todos esses institutos, os pro-reitores, mostram situações delicadas nas duas decisões. Inclusive, com a última medida provisória, a 934, parte dos institutos que suspenderam o calendário estão sendo pressionados para voltar às aulas de forma não presencial. E parte dos institutos que estão com aulas não presenciais, como é o IFTM, estão pressionados a suspender o calendário. E lembrando, os dois caminhos são tortuosos. E as instituições, elas conversam semanalmente, praticamente diariamente, sobre esses dois caminhos. Entender os impactos e as limitações desses dois caminhos é muito bom para que a gente consiga entender. É muito interessante, é muito importante para a gente consiga entender o que vai acontecer com a gente no futuro próximo. Os caminhos, então. Suspender os calendários. Algumas características de suspender os calendários e as aulas levam a algumas arestas. E eu queria comentar algumas. Podemos ter outras. Eu trouxe algumas que são mais relatadas nas discussões. E podemos ter outras visões. Mas eu queria trazer isso com vocês. Uma questão é a qualidade de ensino. Tanto um lado quanto o outro, tanto a decisão 1 quanto a decisão 2, a qualidade do ensino não vai ser a mesma que a gente preconizou como nos nossos PPCs, nos nossos planejamentos. Não se consegue visualizar você pegar três ou quatro meses de aula suspensa e trazer isso para a aula presencial com a carga horária alta. Levar aulas aos sábados, a todos os sábados. Há instituições querendo já falar em aulas aos domingos. Tem instituição já falando em colocar um turno de 10 horas diária. E aí existe a questão administrativa de cada campus. Ônibus para estudante, etc. Então falar em qualidade de ensino, que é maior ou pior, não é uma certeza. Provavelmente a qualidade vai ficar bem aquém daquilo que a gente planejou. Provavelmente alguns estudiosos no ensino falam que há possibilidade de a gente suspender o calendário e voltar com as aulas remotas ou o ensino domiciliar em alguns momentos. Então pode ser que a gente continue com esse ensino por algumas semanas à distância, né? Ensino domiciliar. A gente logo ali suspende o calendário e tem que voltar esse ensino de novo e assim por diante. Isso tudo em função da própria pandemia, do próprio comportamento da população, do comportamento dos governos e do próprio vírus, né? Então pode ser que tenhamos que adotar o ensino domiciliar e as instituições que suspenderam o calendário já estão pensando nisso. Formar professores ou tentar às pressas criar um vínculo desses professores e dos estudantes com esse ensino domiciliar ou remoto. O próprio calendário. Suspensão de filiados, aulas aos sábados, todos os sábados. Nós já temos algumas aulas aos sábados. No caso do estudante do ensino técnico que pretende fazer o Enem ou pretende sair para o mercado de trabalho, tudo isso querendo ter sua certificação em janeiro, dificilmente a gente fecha um calendário, se tivéssemos suspendido todas as aulas, ainda antes de janeiro. Então isso torna um agravante. O ensino médio empregado, ele é uma situação delicada para nós. O governo colocou, inclusive, o Enem aí à disposição, já colocando as inscrições em breve, e a data não mudou, a data do Enem. Então, não só pelo Enem, mas também pela carga horária, que é o ensino técnico, o número de disciplinas. Você retornar depois para cumprir essa carga horária num curto período de tempo, de fato, o ensino médio integrado vai sofrer muito nesses moldes. As cargas horárias dos cursos, a maioria dos cursos do IFM são altas para a gente recorrer isso. E tem uma outra característica muito delicada, que é esse item 6. Se a gente suspende o calendário, os professores continuam trabalhando, e os estudantes em casa com o calendário suspenso. No retorno, o estudante precisaria de aula, ele precisa de aula, e o docente está com seus compromissos de férias, etc. Então, eles estão em sintonias diferentes. Então, casar essa informação não vai ser simples, na suspensão de um calendário. Isso trouxe seis impactos desse caminho, desse caminho número um, mas existem outros impactos, inclusive na gestão de pessoas, que não cabe a mim falar aqui agora, mas existem outros impactos que poderiam ser levantados. Mas existem impactos também nas aulas remotas ou não presenciais. O curso foi feito para ser presencial. Então, não se foi planejado para ter nem 10, nem 20, nem 30% de aula não presencial. Então, replanejar isso às pressas não está sendo simples. As aulas práticas, disciplinas com muitas aulas práticas, terão dificuldades, logicamente, não é permitido as aulas práticas e os estágios, jogando isso para o retorno. Então, isso aí é um gargalo também. Os estudantes, que são os estudantes com as pessoas com deficiência e aqueles em atendimento educacional especializado, ter o olhar para eles, para eles, um formato à distância, eles serem contemplados. É outro fator delicado. Estudantes com problemas de acesso digital. Alguns estudantes, inclusive, são isolados. Nós já temos esse levantamento, eu vou comentar adiante. Tudo isso leva a essa certa insegurança. Docentes e a sua adaptação. Não é simples. Parte dos docentes tem facilidade. Parte dos docentes não estão tendo facilidade. E a carga horária de trabalho, nossa, pode até em alguns dias ser maior do que a carga horária de curso presencial, porque a gente está tendo que se adaptar a essa nova carga. Então, o que a gente percebe aqui? Que os dois caminhos, eles são, de fato, tortuosos. Eles são caminhos que a gente não queria estar. E o IFTM, já adiantando, nós decidimos, pelo caminho da aula remota, da aula não presencial ou domiciliar, mas deixando isso estar escrito na Instrução Normativa nº 3, a possibilidade de suspender o calendário. E é este momento que a gente precisa começar a discutir isto, entendendo o impacto, que vai ter impacto dos dois lados. Um, a gente já está sentindo, estamos tentando resolver, vou apresentar isso, e o outro, assim que a gente estiver suspendendo, a gente já tem que começar a resolver esses demais impactos. Mexer no calendário, o cargo horário, como que vamos recorrer, férias de professor, alunos não assistidos e assim por diante. Então, não é simples. Temos que entender o que o IFTM decidiu, portanto. complementando. Temos que entender que nós temos três aspectos, naquele momento e no momento atual. Leis, o aspecto pedagógico, a qualidade pedagógica, e a questão de gestão dos nossos cursos e dos nossos campos, a questão administrativa. Quanto às leis, tanto o MEC, o Ministério da Educação, deixou os dois caminhos abertos. Deixou o caminho de suspender o calendário aberto, e deixou o caminho de oferta dos cursos nossos, no formato não presencial. Em termos de lei, não é uma preocupação a mais. Já está tudo vencido no entendimento das discussões. No aspecto pedagógico, está tudo também discutido e vencido. Mas, infelizmente, percebe-se que os nossos cursos não terão a qualidade aqui planejada, tanto seguindo um caminho ou outro. Nós temos impactos, a qualidade do ensino, tanto de um lado, suspendendo ou não as aulas, quanto do outro, suspendendo ou não o calendário. Então, o A, que é a lei, são as leis. O B, que é as questões pedagógicas, elas já estão vencidas. Basta agora nós não apenas continuarmos discutindo as leis, os aspectos pedagógicos, mas ter um olhar da gestão, da gestão de um calendário, da gestão administrativa, de entender como o professor vai se adaptar a uma carga horária alta na reposição, ou como o professor está adaptando as ferramentas, como o estudante está adaptando, quantos estudantes estão sendo assistidos ou estão sendo isolados, se estão sendo isolados. E esse é o momento que é o maior gargalo nosso. Mesmo assim, nós tomamos, como eu já falei outras vezes aqui nessa apresentação, a decisão de iniciar com os estudos remotos e ir entendendo tudo o que está acontecendo para tomar novas decisões. Então, há três semanas, já estão tendo diversas reuniões para tomarmos essas decisões. A ideia é que todos vocês participem ao máximo dessas decisões. Mas lembrando, ressaltando, mais uma vez, que os dois caminhos são tortuosos. Bom, já que o IFTM adotou esta situação, é importante a gente entender alguns cenários. Antes de eu falar em cenários, propriamente dito, o IFTM, já que ele adotou, neste momento, o ensino à distância, na lei ensino remoto, esses cinco de outros problemas, eles existem. A qualidade dos nossos cursos, que foram pensados presencialmente, as aulas práticas, estudantes em atendimento educacional, os PCDs e assim por diante. Como que estamos minimizando isso, neste momento? Primeiro, quanto aos cursos nossos presenciais, nós já solicitamos, como os nossos cursos são presenciais e tem essa nova cara agora, temporária, de aulas remotas, já solicitamos aos diretores de ensino que reúnam com seus colegiados de curso para fazer um estudo em caráter de urgência, para entender o impacto no projeto pedagógico desses cursos. Disciplina por disciplina, para entender, determinada disciplina pode avançar mais, outra menos, e assim por diante. Aulas práticas e estágio, essas são, de fato, serão recuperadas no retorno do nosso ensino presencial. Logicamente, algumas disciplinas, elas, que tem, quando a gente fala em aula prática, é aquela laboratorial que precisa da presença do professor e do aluno no local e até de técnico administrativo. Essas aulas, elas devem ser realizadas no retorno. Então, tem disciplinas que vai arrebaçar mais e outras menos. Quanto aos estudantes atendidos pelos NAPNIs, os NAPNIs já se uniram, procure um NAPNI aí do seu campus, já estão se unindo numa força-tarefa multicamp para poder trabalhar com esses alunos de forma especial. Já estão estartando flexibilização de conteúdos, outras disciplinas, já estão trabalhando com outras ferramentas. Quanto ao acesso digital dos estudantes, já foi feito em todos os campos um levantamento de quantos alunos, quais são esses alunos que não estão tendo esse acesso. E algumas ferramentas foram criadas. Por exemplo, os alunos já vão receber um auxílio estudantil para poder fazer uma contratação ali da questão da internet. Tem a... Para aqueles alunos que estão muito isolados, existe a opção não só do livro didático, mas com a impressão desse material chegar nesse aluno. A questão de aquisição de chips, o IFTM está correndo atrás disso também. Então, por meio de diversas reuniões, se você quiser saber mais desses pontos que estão sendo levantados e essa busca, procure aí o seu diretor e seu coordenador de ensino que ele... E também procure ler as atas das reuniões que estão no meio de todos os professores para entender quais são essas ferramentas. Lembrando que mesmo depois de tudo isso aplicado, de todos esses esforços, alguns alunos pode ser que não recebam esse ensino domiciliar, esse ensino remoto. Nós sabemos disso. É por isso que é importante a gente entender até quando vamos, até quando iremos. Por quê? Porque no retorno das aulas presenciais, esses alunos precisam ser assistidos com a maior atenção. Então, nós temos que entender quais disciplinas, quais estudantes atendidos pelos NAPLIS, quais estudantes que estão com questões digitais, acesso digital limitado, que vão ser, no retorno, atendidos. E até quando iremos para que esses alunos não fiquem prejudicados. Lembrando que a letra B, a letra C e a letra D aí, há um esforço muito grande de todos os campos, de todos os campos, de toda a comunidade do ensino para atender esses alunos. E, por último, como a adaptação dos professores. Há uma corrente muito positiva nessa letra E aí de alguns professores que estão lutando junto ao, ajudando outros professores, lutando junto com as ferramentas. Ressalto, nós não estamos ofertando ensino à distância, EAD. Para a gente ofertar EAD, a gente precisaria de anos de estudos, nós precisaríamos de um conhecimento que um grupo de professores, um grupo de técnicos administrativos tem, mas um grupo que uma boa parte não tem. Nós estamos utilizando ferramentas digitais ou não para o ensino remoto. Então, essa adaptação dos professores aos 45 do segundo tempo está sendo aparentemente muito positiva porque há uma busca muito grande. Alguns professores vão conseguir atender com mais facilidade, outros nem tanto. Esses outros têm que declarar isso, conversar, para que essas disciplinas e esses professores no momento de suspensão de calendário e no momento de retorno das aulas presenciais sejam atendidos. Nós temos que entender essa realidade nossa. Bom, e agora, depois disso tudo, depois que a gente tomou uma decisão inicial em caráter de urgência, ouvindo os campos, e agora estamos debatendo e discutindo, eu peço para que todos os estudantes procurem o coordenador de curso, procurem os professores, todos os professores que estão participando, procurem o colegiado, procurem os cursos, todos os colegiados que ainda não foram ouvidos, procurem o seu coordenador de curso e os seus coordenadores de ensino, procurem a ProEM para a gente discutir. Lembrando, tem muitos pontos que não trouxe aqui na apresentação que traga isso para as discussões nossas. Então, depois disso tudo, algumas perguntas pairam, principalmente estudantes e alguns professores. Pera lá, até quando iremos com o ensino domiciliar? Dois, quando voltarmos, como será esse calendário nas aulas? Três, quando voltaremos às aulas presenciais? Isso é uma pergunta. Quatro, teremos que utilizar ainda o ensino domiciliar? Cinco, no retorno aos estudantes e disciplinas que não serão completamente assistidos. Seis, e o Enem? Essa programação. Tudo que eu responderei de agora em diante pode mudar amanhã ou daqui a um mês ou daqui a dois meses. Porque são cenários que dependem da pandemia. São cenários que dependem da atitude de um prefeito, de atitude de um governador, do próprio governo federal, de um documento que vem do MEC. Quando a gente pensou lá atrás, há três semanas, no ensino domiciliar, lá atrás se pensava em que julho, agosto, voltaríamos nossas aulas presenciais. E aí a ideia é que a gente fosse até quando pudéssemos, por exemplo, em maio, com o nosso ensino à distância, e posteriormente tomaríamos outras decisões. Adiantamento de recesso, suspensão do calendário, enquanto o calendário é suspenso, a gente estaria planejando esses calendários. Isso tudo pode mudar. Nós sabemos disso. Então, responder todas as perguntas, mesmo sendo arriscado, respondê-las, a gente vai arriscar fazer isso. Então, até quando iremos com o ensino domiciliar? Neste momento, todos os campos estão discutindo. Esta e a semana que vem é feita para isto. Tão logo, provavelmente, a gente terá um calendário dessas aulas. Então, por favor, participe aí do seu campo. Eu vou passar um e-mail dos principais envolvidos em termos de gestão, aqueles que estão mediando, para que vocês tenham noção disso. Mas há 15 dias e 20 dias atrás, se pensava em ir até abril, maio. E hoje? Não sabemos mais. Hoje a gente já começa a ter algumas respostas. Quando voltarmos no item 2, o calendário e as aulas, como serão? Depende do tempo de ficamos parados. Uma coisa é repor um, dois meses de aula em cargo horário em seis meses. Outra coisa é repor quatro meses de suspensão de calendário em seis meses. De fato, nós vamos ter que nos esforçar muito, porque a carga horária vai ficar muito alta para que a gente consiga repor. Então, como selar o calendário, só teremos resposta assim que suspendemos este calendário e pensar em um novo calendário e ter uma sinalização dessas aulas presenciais, o retorno dela. E aí eu entro já no item 3. Difícil responder isso quando voltaremos às aulas presenciais. A ideia é que voltássemos lá atrás, há três semanas, em julho e agosto, quando o Ministério da Saúde começou a falar de 30 dias, passou a 45 dias. os estados, Minas Gerais, por exemplo, falou em 30 dias e já prorrogou isso. Então, a ideia é que voltássemos em julho, agosto, às nossas aulas presenciais. Vamos ver o que a pandemia vai nos contar nos próximos dias e semanas. Número 4, teremos que utilizar ainda esse tipo de aula domiciliar? Como eu já disse aqui, alguns estudiosos da área de ensino que vêm acompanhando a COVID em reuniões mostraram que isso é bem provável, principalmente nos institutos federais que têm essas características do ensino técnico. Então, há a possibilidade de a gente voltar às aulas presenciais, a carga horária ainda assim ficar pesada nesse sentido e nós temos que replanejar 5, 6, 7, 10% ainda de ensino domiciliar. Então, temos que nos preparar. Número 5, no retorno aos estudantes e às disciplinas que não foram completamente assistidos. É isso que eu falei agora há pouco. Nós temos que entender quem são esses estudantes, quais cursos e quais disciplinas. No retorno das aulas presenciais, elas têm que ter um foco maior e eles serão assistidos. Então, avise o seu colega, os NAPs estão entrando em contato até telefone com os estudantes que estão isolados. São poucos no IFTM, é um número muito pequeno, mas são pessoas importantes. Não podemos excluir, a intenção não é essa, mas que a informação chegue a eles para eles ficarem tranquilos, que eles serão ou agora, parcialmente ou totalmente atendidos, ou no futuro próximo, quando a gente voltar às nossas aulas. Não esqueceremos de ninguém. E o ENEM? Foi feito no item 6 aí, está sendo construído um documento do próprio Fórum de Diretores de Ensino de todos os institutos federais, pedindo a prorrogação dessas datas. A gente entende lá, os pro-reitores, que o ENEM, para ser feito agora em novembro, e com as aulas no formato que está, e com essas incertezas, ele pode ser que não seja a melhor data. Então, a ideia agora é que todos fiquem tranquilos e a gente, semana por semana, vai fazendo o nosso papel. Essa é a minha mensagem final, antes de passar para os contatos das pessoas que estão nos campos. Nós temos que ter diálogo. Se fosse eleger uma segunda palavra que eu falaria para vocês, paciência. Não é fácil, né, estarmos isolados socialmente, fazendo um ensino que não foi planejado, podendo suspender o calendário, mas se a gente tiver paciência e diálogo, nós vamos vencendo semana por semana. A gente passa uma semana, como que foi? Avaliamos, tomamos decisão, e assim por diante. Se o IFTM todo, nesse momento, se todos nós entendemos que é importante participarmos, conversarmos, entender que é atípica e excepcional a situação e que nosso ensino já foi prejudicado esse ano e que as nossas vidas mudaram, é penoso entender isso, mas é mais fácil entrar no diálogo e ter paciência. Então, o estudante que está perguntando vai cancelar o calendário, eu posso perder o semestre? É muito cedo para dizer isso. A gente não pensa nisso hoje, a gente pensa num cenário hoje positivo de que a curva vai aumentar e vai cair rápido a curva da doença, que voltaremos em breve, julho ou agosto, quem sabe, nossas aulas presenciais, que vamos romper com o nosso ensino remoto até onde conseguirmos, que no retorno vamos nos unir novamente para ter qualidade, mesmo com a limitação do nosso ensino presencial e que todo mundo vai se formar no tempo adequado, vai ter o seu título com o ensino que tenha tido menos arestas possíveis. Então, é isso, diálogo e paciência a gente precisa nesse momento, tá? E participem do seu campus. eu pôs alguns contatos, o campus avançado, Campina Verde, a Rúbia, representa o campus nessas definições, então, aí no campus os colegiados, os coordenadores e os estudantes precisam conversar entre si e a Rúbia traz essa demanda nas reuniões, isso não impede que outras pessoas do ensino participem dessas reuniões. no campus avançado, o Berraba Parque Tecnológico é a Daniela Bolato, esse é o e-mail lá da coordenação, já no campus Ituitaba é o Júlio, no campus Paracatu é o Gustavo, no campus Patos de Minas é eleite, no campus Patrocínio é a Margarete, no campus Berraba é o Mauro e o Bruno, Mauro Beirig e o Bruno Garcês, no campus Uberlândia é a Angélica e o Durval, no campus Uberlândia Centro, a Daniela e aqui na Proem esse é o nosso contato com toda a equipe da Proem quero ressaltar aqui que estas pessoas que estão aqui listadas esses coordenadores diretores de ensino e toda a equipe da Proem não parou nos últimos 20, 30 dias um minuto de pensar, discutir, dialogar e a gente espera que cada vez mais façamos isso para que nossas vidas e o ensino do IFTM seja cada vez menos impactado por esse coronavírus temos que ter nesse momento diálogo e paciência para qualquer esclarecimento a Proreitoria de Ensino do IFTM está à disposição pelo e-mail proem arrobaiftm.edu.br obrigado do IFTM do IFTM Amém.